Meu santo Antônio querido, eu vos peço por quem sois, dai meu primeiro marido, que o outro arranja depois. Tudo que Maria quer é um marido. Eu só saio desse caritó pros braços do verdadeiro amor. Tudo que o povo quer dela é milagre. A pureza me faz santa. Já disse pra mais de mil vezes que eu não sou santa. A santa milagreira estava mesmo encalhada, dizia o povo. A virgem me ressuscitou. Mas cheia dos desejos. Tudo que eu preciso é de um amor verdadeiro, porque eu não aguento mais esse fogareio debaixo de minha saia. Prometida pra um tal de um santo que ninguém nunca ouviu falar. Foi guardada pelo pai para ser entregue virgem a santa de Alminha. Fazer promessa que acabasse dos outros é fácil. A candidatura santa de Maria do Caritó foi aceita por unanimidade. Parecia que nem um milagre ia adiantar. Abri, abri, abri. Vai, ô. Tu triunfa de tanto inteligentice. Mas o amor vem de onde menos se espera. Nosso grande circo, eita! Já nem ia me arrucar inteira. Eu sou o Anatole, o grande. É de uma pessoa como você que ele precisa. Eu, mas o garlão... E o destino tinha outros planos pra Maria. Uma santa no circo. Isso pode ser mais rentável do que cobrar direito autoral do Pai Nosso. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Palmas para ela! Chegou, é. Mas esse povo pegou o amor pelos meus pés. Coronel arranca o pé de quem faz gol no time dele. Quem legisla por aqui é o cano de minha arma. Salve, santa Maria do Caritó! Canta! É a fita! Línea Cabral em Maria do Caritó. Eu vou ficar louca! Eu vou tirar roupa de alegria. Não, 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 não vai. Parou, parou, parou. Pode parar com essa palhaçada. Breve nos cinemas.